Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aí um lançamento da Natura, que na verdade é um relançamento. Na verdade são dois relançamentos, gente. A Natura relançou a base fluida HD e, gente, eles lançaram muitas, muitas, muitas cores dentro da nova cartela aí dessa base. Agora, gente, a base tem 24 tons e ela vem assim, ó. Ela vem vazia, dentro daquela embalagem tradicional da Natura que a gente conhece, ó, com o pump e com a tampinha, estão vendo? E vem agora, gente, dentro de um refil. Tu tem a opção de comprar o refil da base. Ó, tá aqui o refil, gente, tinha tirado ele dentro da caixa. Então assim, ó, a base vem ela com o refil. Estes dois juntos aqui, agora no lançamento, eles estão por R$79,90. Quando tu compra, tu paga R$79,90, aí vem o vidrinho, né, a embalagem, com a tampa, obviamente, e o refil da cor que tu escolher dentro aí dos 24 tons. Depois, o refil separado, ele tá sendo vendido por R$54,90, se eu não me engano. Então se tu já tinha, por exemplo, a base fluida HD, né, gente, a primeira versão aí, e ela acabou e tu guardou o vidrinho, tu pode comprar só o refil. E se ela for uma base que tu gosta muito, que tu usa muito, tu pode comprar também só o refil dela depois que ela acabar. Eu tenho, gente, três cores da base antiga, né, que é essa aqui, é a beige claro, que ela ficava escura pro meu tom. O tom beige claro ficava tipo a minha cor de verão, assim. Tem vídeo, gente, mostrando tanto a beige claro quanto a beige translúcido, que é a cor que funcionou no meu tom aí no inverno, né. E eu vou deixar eles linkados pra vocês aqui no box de informações, então depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês assistam, tá? São vídeos antigos, eles já tem mais de dois anos. E a cor que eu consegui usar no inverno, então, a antiga cor beige translúcido, gente, só que ela é uma cor um pouco mais rosada. Tanto que ela tá lá no salão, porque é uma cor que eu uso em clientes, gente. Geralmente, eu não uso ela pura, mas como ela é um tom beige, um beige um pouco mais rosado, eu gosto de misturar ela com outras bases. Gosto de misturar, por exemplo, com a Fluida, né, que vocês sabem, com a Nudmi da Natura, que eu amo. Então, infelizmente, eu não tô com ela aqui pra mostrar pra vocês, mas só pra vocês saberem aí o gabarito da base, o quanto ela é boa. Eu uso, sim, ela profissionalmente, gente, porque é uma base maravilhosa, uma base que deixa uma pele muito bonita. E pra nós que temos pele madura, ela é incrível, então, já vou começar o vídeo elogiando, porque ela merece. Vamos pegar aqui, então, a cor que a Lívia me enviou. Gente, essa aqui é 25Q, 25C, é o que tá escrito aqui atrás. Que ela disse que seria a substituta, né, então, da beige claro, essa aqui. E vocês podem pegar, gente, dar uma olhadinha, tá, nas cores, porque são 24, então ela tem tons e subtons aí de base. Vou abrir aqui, ó, o refil pra gente colocar no vidrinho, vamos ver se a gente consegue abrir com a mão. Ó, consegui, gente, tô abrindo com a mão, girando aqui. O que que ela fala? Ela fala que ela tem alta cobertura, ação anti-sinais e alta definição. Base HD, vocês sabem, né, é uma base que geralmente fica bonita aí em fotos, em filmagens. Então, nós maquiadores gostamos muito. Olha, gente, bem fácil, ó, tu abre, coloca aqui e aperta, ó, e ela vai enchendo o vidrinho. Olha que legal. Bem fácil mesmo de colocar aqui dentro. Ó, gente, base dentro do vidro. Só coloquei todo o conteúdo, né, de dentro do refil, aqui da ampolinha do refil, dentro da base e fechei. E achei o refil bem parecido com a embalagem da base matte da Natura e com a embalagem do CC Cream, né, da Natura. Mas ela é mais leve um pouquinho. E aí tu coloca o pump e basezinha nova. Eu vou colocar aqui na minha mão, gente, essa cor aqui pra gente comparar com a beige claro, antiga. E aí a gente vê se é parecido ou não, tá? Essa cor aqui, então, é a cor 25Q, 25Q, 25C. Aí tu tem que pegar uma canetinha e escrever aqui, né, a cor, aquelas canetas que, né, são marca-texto aí. A não ser que tu lembre de cabeça a cor da tua base. E aí agora eu vou pegar a beige claro, gente, vou dar uma sacudidinha. Porque essa base, ela realmente, assim, ó, ela é mais fluida, tão vendo? Vou colocar aqui na minha mão. Gente, acho que é a mesma cor. Olha aqui. Bem parecida, né, a cor, assim, das duas. E a textura, deixa eu colocar o dedo pra dizer pra vocês. A antiga era um pouquinho mais líquida, assim, pouca coisa. Mas é, ó, gente, é a mesma cor. Então pra quem usava aí o meu tom de verão, que era a beige claro, agora, nessa nova, como vocês estão vendo, é a 25Q aí, tá? 25Q, 25C tá escrito na embalagem ali do refil. Ó, mesma cor, gente. Coloquei aqui na embalagem também a outra cor que a Lívia me enviou, gente, que é a 23F, que seria aí a cor que substitui a beige translúcida, né, que eu falei pra vocês. Essa cor é uma cor mais clara, mais rosada. E como o nome diz 23F, né, gente, ela é mais fria. Olha. Olha, tão vendo como ela é uma cor um pouco mais neutra? Eu não acho ela completamente fria, gente. Mas eu uso ela no inverno, né, e como eu fiz a minha análise da minha cartela de cores, o que a consultora me disse é que o meu, a minha cartela, que é a... Ai, gente, acho que é primavera brilhante ou inverno brilhante? Uma coisa assim, gente. Ela me disse que o meu tom de pele é um tom de pele que aceita muitas cores de base, assim. Então por isso que eu consigo testar um monte de base e um monte de cor de base funciona no meu tom. E realmente, essa cor aqui, ela é uma cor mais rosada, assim, eu costumo usar em clientes mais claras. Mas no inverno eu uso ela e não me sinto esquisita, tá? Mas vamos misturar, gente, porque eu tô um meio termo, né, eu passei ao bronzeador, então eu tô um pouco mais bronzeada aqui, mas não tô muito bronzeada. Vamos misturar, então, a 23F com a 25Q pra eu aplicar, porque senão eu vou ficar muito bronzeadona usando só essa cor aqui. Como vocês podem ver, gente, a textura dessa base é uma delícia, assim. Ah, e antes de eu aplicar na pele, eu quero usar uma coisa que eu recebi também da About Livestore, que vocês sabem que a Lívia, né, ela é multimarcas, assim, ela vem de Natura, onde nós temos cupom de desconto no espaço da Lívia, lá tem que aparecer a carinha da Lívia. Vocês usam o 15 da Et, que é o que tá valendo por enquanto, vocês têm 15% de desconto. Se não estiver valendo o 15 da Et, quando tu tá assistindo esse vídeo, fala com a Lívia que tem outro cupom de desconto meu valendo, ou me pede lá no Instagram que eu te mando também meu cupom de desconto, tá? Esse esmalte é da Natura, eu sei que vocês vão me perguntar. Gente, esse aqui é o UNA número 2, ó. Maravilhoso, tô apaixonada por esses esmaltes da Natura, eles duram demais aí na minha unha. E, voltando, ela me enviou a linha da Nina Secrets, gente. Toda a linha da Nina Secrets. Já testei a máscara esfoliante e adorei. Ela é uma máscara que ela faz três tipos de esfoliação, né, que é a máscara que é a esfoliação química, física e enzimática, gente, que ela fala aqui. Mas é, ela faz essa esfoliação enzimática aqui. Então, ela faz a esfoliação, ela hidrata e ela deixa a tua pele, assim, ó, uma delícia. Não agride, não resseca. Bem boa, sabe? Tem também o gel de limpeza, que é uma delícia, gente. E ele é bom pra quem tem acne. Eu li aqui atrás. Ele tem ácido salicílico na fórmula dele. Também não resseca a pele, assim, gostei que ele não resseca. Mas dá uma limpada boa. E aí eu vou testar na pele da minha filha, gente, porque ela tá cheia de acne na pele. Mas na minha pele eu gostei, tá? Principalmente agora no verão que a gente fica, assim, né, meio oleosa. E tem também o Demaquilante Cleasing Oil. Que tu pode usar, inclusive, pra tirar o protetor solar do rosto. Pra limpar o teu rosto. Não precisa ser só pra tirar a maquiagem. Pode ser pra limpar o teu rosto. Ele tem óleo de jojoba e óleo de rosa mosqueta. Eu amo rosa mosqueta, gente. É um óleo que hidrata muito a pele, ilumina a pele. Então tu pode usar ele no teu dia a dia, assim. No fim do dia, quando tu já chegou em casa, né, tá com protetor solar, quer limpar o rosto. Usa ele. E tem o Hidratante, gente. Que é esse hidragel nutritivo aqui. Que eu gostei bastante dele. Ele tem ácido hialurônico. Tem niacinamida, provitamina B5. E a marca indica que ele seja usado antes da maquiagem. A pessoa que fica com a base escorrendo na mão, né, boca aberta. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Ele é um gelzinho e, gente, ele é uma delícia na pele. Então, como nós vamos passar base, antes vamos usar esse produtinho aqui. Eu achei ele muito bom pra usar antes da maquiagem, agora no verão. Porque agora no verão não dá pra usar hidratante muito oleoso, muito pesado. Mesmo que tu tenha pele madura. A tua hidratação profunda, tu tem que fazer todos os dias. Não é só na hora da maquiagem. Então não adianta tu nunca usar hidratante nenhum. Chegar na hora da maquiagem e passar um hidratante super pesado na pele. Não adianta, vai ficar com a pele oleosa. Tem que cuidar da tua pele todos os dias, como eu sempre digo pra vocês. E aí, antes da make, usar algo que hidrate a pele, mas que não pese. E esse produtinho é uma delícia, gente. Eu tinha testado ele antes. Tô assim, ó, encantada. Porque ele hidrata a tua pele. Tu sente que a pele tá alimentada. Mas ele não pesa. Então, super legal aí pra usar antes da make. Se vocês quiserem comprar qualquer coisinha da Eudora, falem com a Lívia, porque ela manda pra vocês pelo correio, tá? Conversem com ela, chamem ela lá. Ela vende Eudora, ela vende Boticário, ela vende Avon. Ela vende outras coisas também, gente. Então, só chamar ela lá e conversar que ela manda tudo direitinho pra vocês com todo carinho do mundo. Voltamos à base, gente. Peguei aqui o pincel da Natura para base, que é aquele kabuki maravilhoso. O meu é a versão antiga. Vocês sabem que o novo, ele tem agora o ferrolho rosadinho, né? Mas pra vocês verem como dura isso aqui. E vou pegar aqui essa base misturadinha. Olha que tom maravilhoso que ficou. E vamos testar aqui, ó, a cor desse ladinho aqui. Como vocês sabem, eu tenho manchas desse lado aqui, né? Então, por isso que eu gosto de testar. Essa base, gente, ela tem aquele cheiro das bases da Natura. Eu não acho ruim. Algumas pessoas são meio implicadas com o cheiro das bases da Natura. Eu não acho ruim, eu gosto muito. Pelo jeito, a forma continua sendo a mesma, gente. Ó, vou ter que colocar na plaquinha, porque peguei pouco produto, né? Então, ó, a 23F, que é a mais rosada. E depois, a 25Q, gente. Que é a mais bronzeada. Bem fluidinha mesmo. Eu gosto dessas bases da Natura, porque elas não são só cobertura, né? Elas são um produto que trata a tua pele. Ela tem tecnologia na forma. Então, é aquela maquiagem que tu vai usar todos os dias, se tu trabalha maquiada, por exemplo. Mas que não vai agredir a tua pele. A tua pele vai continuar bonita aí, né? E sendo tratada pela base. Vou pegar a esponjinha da Natura. E, ó, gente. Vamos dar uma batidinha aqui com a esponjinha. Terminei de espalhar. E, admirem, gente, essa base na pele. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Deixa uma pele muito bonita, muito natural, assim. E eu misturei as duas cores. Então, se vocês quiserem aí misturar também. E, assim, pra quem é maquiadora... Olha, gente. Fica uma cor muito bonita. Muito meu tom, assim. Pra quem é maquiadora, eu recomendo. Recomendo, gente. Porque eu uso nas minhas clientes. E uso faz tempo. E olha a cobertura, gente. Ela deixa uma pele muito bonita, assim. Muito natural. Ó, tão vendo? Ela disfarça as manchas. Mas ela mantém aquele viço bonito na pele. Continua sendo, assim, ó. A base maravilhosa que já era. Eu gosto dela... Porque ela é um pouco mais hidratante do que a Nudmi. A Nudmi, já expliquei pra vocês, né? Aquela que é só aguinha. Aquela base em pele que não é cuidada o ano inteiro. Que não é hidratada o ano inteiro. Não funciona, gente. Essa base aqui funciona. Ela aceita muito bem, assim, qualquer tipo de pele. E se adapta muito bem. Ela fica muito bonita. Ela disfarça poros, olha. Tão vendo como ela fica bonita na câmera, assim? Então, eu acho que eles não mudaram em nada a fórmula, pelo que eu tô vendo aqui. Foi só a questão das cores mesmo, que eles acrescentaram. E a embalagem, né, gente? Que é Natura pensando no meio ambiente aí. Gente, apliquei a base aí dos dois lados do rosto. E o que é essa pele? Sério. Eu até não me lembrava, gente, do quanto eu gosto dessa base pura. Porque geralmente eu misturo ela com a Nudmi, né? Porque tem uma paixão doentia pela Nudmi. Mas ela pura na pele é muito maravilhosa. Ela é muito linda. E eu passei nos lábios o batom rosê. Prisma rosê, gente. Da coleção, aquela prisma que já tem vídeo aqui no canal. Aí agora eu vou colocar o quê? O que vocês acham que eu vou fazer? Vou selar a pele, né? Porque, como eu sempre digo pra vocês, pele a gente tem que selar. Dá mais um calor. Vou usar o meu pó maravilhoso aí da Natura Una. Que vocês estão sempre me perguntando sugestões de pós pra pele madura. E que funciona em todos os tons, gente. Esse pózinho aqui, maravilhoso, tá? Ele sela sem pesar. Só que ele é um pózinho branquinho. Tu tem que espalhar ele direitinho na pele, né, gente? Pra não ficar aí acumulado em nenhum lugar. É um pózinho que eu gosto muito. Ele não estoura. Ele não marca. Ele deixa a pele selada, bonita. E hidratada, né? Porque ele tem água na fórmula. Então ele é muito maravilhoso. Ih, falei pra vocês, né, que tem outra coisa que a Natura relançou. Que são as pérolas bronzeadoras, gente. Pérolas bronzeadoras Radiance. Que elas são... Elas têm efeito bronzeado. Luminosidade elegante para rosto e corpo. Adivinha se a louca não tem as antigas guardadas? É óbvio que eu tenho, né? Por quê? Porque eu sou louca. E ainda mais por Natura. As minhas venceram em 2018. Então, obviamente, eu não tô usando elas, gente. Mas não assim, ó, que tivesse algum problema em usar. Porque não mudou o cheiro, não mudou a textura, nada. Só quero mostrar pra vocês. Olha, eu usava essas pérolas em clientes, gente. Porque fica uma coisa muito linda. Nem cheiro estranho não tem, gente, tá? São as mesmas pérolazinhas. Então, pra ti que amava as pérolas, o que amava e não tinha, Natura relançou essa embalagem linda, com essa tampa linda. E, ó, vamos tirar aqui. Essa aqui é visivelmente menor, né? Menor aí a embalagenzinha. Ó, a outra era maior. Não, de 36 gramas, gente. E essa nova tem 24 gramas. Peguei aqui meu pincel de blush da Natura. Ó, gente, dei uma limpadinha nele. E, ó, elas estão maiores, gente. Essas aqui, elas eram menores, as pérolasinhas, ó. Menorzinhas. Agora elas estão maiores. As novas são mais macias também do que as antigas. Olhando aqui no dedo, gente, parece que a antiga era um pouco mais bronze. E a nova, ela tá um pouco mais, um pouco mais rosada, um bronze rosado. E a antiga parece que era um pouco mais bronze mesmo. Ó, gente, coloquei aqui na mão a antiga e a nova. A nova, ela tá um pouco mais pêssego, gente. Um pouco mais, tem um pouco mais de tom rosado aí na fórmula dela. Mas eu confesso pra vocês que eu gostei bastante da cor, tá? Comparando aí, só pra comparar mesmo, né? Se por acaso tu tem ainda guardada e quer saber se vale a pena comprar. Mas não fico usando maquiagem vencida, né? Não sei. Eu falo que eu uso, mas aí depois eu fico com medo de dar alguma reação alérgica na pessoa. Ó, peguei aqui meu pincelzinho de blush da Natura. E aí mergulhei aqui nas pérolas, gente. E vamos testar aí, ver como que ele fica no rosto. É um produto que tu pode usar também no colo, né? Pra tu ficar aí mais bronzeada, mais gata. Gente, olha que lindo o efeito. É só aquele efeitinho mesmo de peguei sol. Estou com uma corzinha. De verão. Muito bonito, muito delicado. Olha, gente, que maravilhoso. Muito delicadinho a cor dele. Olha isso. Olha, gente. Adorei. Ainda mais com esse batom e com essa pele maravilhosa verão. Só falta fazer um olho, né? Não fiz um olho porque eu tenho que gravar um vídeo, gente, testando uma paleta ali. Mas não sei se vai dar tempo, tá? Me perdoa aí, mas é a pele que interessa, né? As produtos são de pele. Adorei, gente. Achei muito bonito, muito delicado. Com certeza funciona em vários tons, né? E em pele negra eu acredito que vai ficar mais aquele tom de brilho, assim, mesmo, de glow. Não sei se vai aparecer muito em pele negra. Poderia ter mais de uma cor dessas pérolas, né, Natura? Mas, né, gente, pra quem quer comprar e pra quem gostou, ela vale a pena, tá? Eu tô, assim, com uma cor mais bronzeada. Acredito que fica bonita. Era isso, então, que eu tinha pra mostrar pra vocês de novidades da Dona Natura. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mais uma vez a Bauta Livestore por esse recebido do amor aí. Muito, muito obrigada por sempre me mandar as novidades da Natura. E comenta aqui abaixo, me diz o que tu achou desses relançamentos, dessa base aí que tem agora refil, gente. E até o próximo. Tchau, tchau.